Gelva, muitas pessoas procuraram o nosso Corotarã TV querendo saber sobre a questão do programa de adicional ainda mais na conta dos beneficiários do Bolsa Escola, a questão da compra do matéria escolar. Muitas pessoas relataram que não recebeu esse adicional, outras relatam que não tem o cartão. O que essas pessoas devem fazer? Boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre os programas vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social. Um dos programas que no momento tem mais levantado questionamentos é o programa Mais Bolsa Escola, o programa do Governo do Estado e o programa Bolsa Família. Nós assumimos, a Secretaria tem poucos dias, a gente tem tomado as providências no sentido de buscar os meios para estar esclarecendo a população sobre esses programas. Em relação a Mais Bolsa Escola, a gente tem orientado as famílias a ligarem para o 0800, que é o número no final que a gente pode estar disponibilizando, e alguma outra de dúvidas, procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui na Prefeitura Municipal de Corotar. Como é que está o trabalho de vocês aqui nessa questão de informar as pessoas em razão desses problemas? O município já manteve o contato com a Caixa, encaminhou toda a documentação, e a gente está aguardando a liberação de senha para poder acessar o sistema. E outra medida também que o prefeito com o secretário já tomou foi a mudança da secretaria para um outro prédio, um local onde a gente possa atender com mais qualidade a população, ali que vai funcionar a próxima rodoviária daqui de Corotar. Então nesse momento vocês não têm acesso ao banco de dados? Não, no momento a gente está sem o acesso, provavelmente essa semana ainda a gente vai estar recebendo a senha, que tudo depende da Caixa Econômica, né? E provavelmente essa semana a Caixa está liberando a senha para que a gente possa acessar o sistema, e está dando todas as informações necessárias para a população beneficiária desses programas sociais. Eles também podem procurar aqui a secretaria, só que a gente tem dificuldade no momento para atender, porque o nosso espaço, ele é muito pequeno. Então a gente tem orientado as famílias a ligarem para o 0800. Esse número eles vão ter, eles vão poder solicitar cartão, eles podem tirar todas as dúvidas ligando para esse número que o Estado disponibilizou para todos os municípios. É uma ouvidoria. Exatamente, ele pode estar buscando esclarecer todas as dúvidas e tomando as providências em relação à questão de solicitação de cartão.